Se você frequenta um lugar que você chama de igreja, mas tem isso aqui, isso não é igreja. Vamos lá, tem um batismo separatista, para iniciar naquele lugar você tem que passar pela fórmula batismal deles, que conforme eles ensinam, o batismo deles é melhor do que os outros. Outra coisa, interferência na vestimenta e no seu estilo. Você não pode se vestir do jeito que você quer, mesmo que você esteja se vestindo com descrição, com decência, mas você tem que se vestir conforme o padrão deles. Não pode ter o estilo que você quer, dependendo do estilo que você adota, você vai ser criticado e até disciplinado lá dentro. Outra coisa, interferência nos relacionamentos. Você tem que namorar uma pessoa que seja da mesma denominação, da mesma fé, da mesma crença. Se você começar um namoro com alguém que não seja da mesma crença, até sua família que é da mesma denominação vai achar ruim. Vai chover gente aconselhando você a parar o relacionamento, mesmo que seja com uma pessoa boa. Outra coisa, uma santa ceia separatista. Só batizado frequenta, só batizado pode participar. Criança não pode, visitante não pode, somente a galera do mesmo clube é que pode participar. Outra coisa, para eles Deus fala através do líder, ou do pregador. É um cara que sobe lá no púlpito lá para falar, é a voz de Deus. É inquestionável. Deus está falando através dele. Outra coisa, interferência política. O líder determina em quem o membro vai votar. Fica ali sempre mencionando, no púlpito, usando o microfone, usando a sua suposta autoridade, para interferir na vontade do fiel a respeito de quem ele deve votar. Outra coisa, supervalorização de ricos. Lá o rico tem mais valor que o pobre. Você já percebeu isso, você só não fala. Mas quem tem dinheiro, recebe mais oportunidades, os líderes se aproximam mais dessa família, dão a elas mais funções dentro da denominação, e até a disciplina para o rico é diferente. Se uma família rica faz alguma coisa errada, a maneira de serem disciplinados é quase que uma passada de mão na cabeça. Enquanto o pobre é tomado como exemplo, ele fica ali na frente de todo mundo, ou é excluído, ou é deixado de canto na frente de todos. Outra coisa, cobrança de frequência, cobrança de presença. É muito cobrado a frequência nesses lugares. Você tem que participar. Se você não participar, você pode ser chamado de desviado, de rebelde, de desigrejado. Se você não participar, você pode perder a sua salvação, pode vir uma maldição sobre a sua vida, e o demônio pode pegar você. Outra coisa, barganha. Você tem que fazer alguma coisa para Deus, para Deus fazer alguma coisa para você. Muitas vezes é ofertando, é entregando coleta, é você investindo no sistema, e através desse investimento Deus retribui para você de forma grandiosa. Então tem isso também. Outra coisa, endeusamento de líderes. Sempre tem uns caras lá que são endeusados. São os maiorais. Parece que eles têm acesso a Deus maior do que o seu. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, faz parte de muitos ambientes, chamados evangélicos, cristãos, no Brasil e no mundo, mas que você tem que acordar e dizer basta. Porque Cristo não está por trás disso aqui. Quem está por trás disso aqui é uma liderança humana, que te enxerga como uma massa de manobra. Então, vamos lá. Obrigado.